Mas vamos lá, eu queria falar nesse processo histórico da vacina. Na Idade Média, ainda no período da Idade Média, em 1347 a 1353, a Europa foi assolada por uma peste bubônica. Morreram ali 50 milhões de pessoas, foi quase dois terços da população europeia foi morta pela peste bubônica. Não existia vacina. Eles culpavam a peste bubônica, dizendo que era coisa de bruxas. Muitas mulheres foram queimadas, porque elas tinham a culpa de levar a peste bubônica até aquele distrito, aquela localidade. Outros, além das mulheres, foram também demonizados. Diziam que era coisa do demônio, coisas de astral ruim, forças negativas. Era a época da Idade Média. Mas 50 milhões de pessoas morreram. De lá, até se fazer a primeira vacina, foi muita luta, muita batalha para se conseguir algo que combatesse esta pandemia, essa doença que se alastrava. Imagina, dois terços da Europa morreu de peste bubônica. Isso foi em 1.347 a 1.353. Quando, no século XVIII, já o renascentismo, nessa época já não dizia-se fora a ciência. Procurava-se compreender as coisas. Foi quando, inclusive, disseram que a Terra era redonda. Alguns ainda acham que ela não é. Mas foi exatamente nesse período que a ciência passou a ter uma evolução maior. E a primeira vacina, deputada Beatriz Esqueira, foi feita em 1796. E foi uma vacina para combater a pandemia da varíola. Uma das mais temidas. O deputado Jean Freire é médico, sabe o que é a varíola e o perigo que ela significa. E hoje está erradicada. Mas, em 1796, um médico, que, aliás, chamava-se... Vamos ver se eu lembro. Lembro ou não? Se eu anotei direito o nome dele. Um médico inglês, ele descobriu, através do pus de uma vaca que estava também adoentada, e esse pus da vaca, embora o vírus ainda não existisse para a humanidade, ele só foi descoberto 100 anos depois, ele conseguiu transformar aquilo em uma vacina. A estimativa é que aproximadamente 50 mil... Desculpe, 300 milhões de pessoas foram salvas com essa vacina. Ali já não era mais o fora vacina. Passou-se a incorporar aquilo como parte da sociedade e da humanidade. Então, depois dessa vacina, vieram a vacina da febre amarela, em 1937, para lembrar algumas. Aqui na Fiocruz, vacina brasileira, que combateu a febre amarela. A difiteria, o tétano e a coqueluche, uma vacina só para três doenças, a poliomielite, tão temida, o sarampo, a cachumba e a rubéola, a meningite, BCG da tuberculose, a influência, essa já mais moderna, da nossa gripe, rotavírus, a pneumocócica, também outro alarme que nós temos até hoje na sociedade, e a COVID, que infelizmente aqui no Brasil teve muita morte em relação a isso. Mas foi um processo de evolução da humanidade. Então, não se há de questionar a força e a importância que a vacina tem.